Motoristas estão revoltados com a situação de uma rua no Jardim Aeroporto 2 em Franca. A Prefeitura recapiou uma rua, mas não pintou a sinalização de solo. E aí, alguns acidentes estão rolando por lá. Veja. Balanço Geral veio até o Jardim Aeroporto 2. A gente está na rua Ciro Eduardo Rosa Faleiros, cruzamento com a Santos Timóteo Martins. E a gente pode perceber que o local aqui recebeu o recapiamento. Há mais ou menos 15 dias, a Prefeitura fez o recapiamento de toda a rua aqui da Ciro Eduardo Rosa Faleiros. Só que, depois que a Prefeitura fez esse recapiamento, não só esse cruzamento, mas todos aqui da rua, eles estão sem a sinalização de solo, sem a pintura de solo. Aqui é um cruzamento bastante movimentado e a preferencial é de quem cruza a Ciro Eduardo Rosa Faleiros. E aí o pessoal tem que parar. Só que, por conta da falta de sinalização, muitos acidentes têm acontecido aqui nesse local. Os motoristas reclamam muito. Inclusive, uma das pessoas que acabou sendo vítima dessa falta de sinalização foi o John. Ele é motorista de aplicativo e ele, infelizmente, por conta da falta de sinalização, acabou avançando, sem saber que a preferencial não era dele. E bateu aqui, ó. A gente pode ver que o carro dele aqui na lateral ficou bastante amassada. John, o que aconteceu? Como que foi o acidente? Cara, eu estava vindo em direção da Cícero Rosa Faleiros. Como não tem sinalização, não tem nada mostrando aqui, eu vim achando que a moeda minha. Foi onde o carro bateu um rapaz do HB20, se eu não me engano, não recordo o carro que era o dele. Foi onde ele bateu ali, tempo de capotar o carro. No dia do acidente, o motorista de aplicativo carregava passageiros no carro, que fizeram um vídeo e também ficaram revoltados com a situação. A prefeitura pagou o recapeamento, correto? Só que a prefeitura não faz o serviço dela. Simplesmente, eles não fizeram a pintura. E por volta da pintura, acabou de acontecer o acidente aqui, ó. Nas esquinas da rua que foi recapeado recentemente. Tem mais ou menos umas duas semanas que recapearam. Duas semanas sem pintura. Aí é acreditar quem fica com o prejuízo. E você trabalha com o motorista de aplicativo, você passa muito aqui por esse local e há mais ou menos duas semanas que fizeram o recape. Até mais de duas semanas, até mais de duas semanas que eles recapearam isso aqui, está do mesmo jeito. E é nela direto. Até lá em cima da UPA não tem faixa, não tem nada sinalizando. A gente vê que tem as placas aéreas de pare, mas a sinalização de solo, ela ajuda muito, né? Ajuda, vixe. O que manda é a sinalização no solo. Geralmente você está dirigindo, você não fica olhando placa. Não vai ficar olhando para cima. Está olhando reto na sua direção. O que manda é o Pagno, sinalização na rua. E aí acabou se envolvendo nesse acidente e a gente vê que é um cruzamento muito movimentado aqui, né? Muito, vixe, bastante. Tempo aí, pode ficar aqui uns 10, 20 minutos aqui para você ver, ó. É negro toda hora cruzando aqui, carro, moto, é um ou outro que para, por causa de falta de sinalização. Olha, e em nota a prefeitura disse que a sinalização desse cruzamento será feita ainda nessa semana, segundo a programação da Indef e também da Secretaria de Segurança. Então é importante, né? Esse recapeamento é muito bem-vindo, é muito esperado. Porém, é importante também que a prefeitura, né, consiga colocar dentro desse cronograma, recapeou, secou, está tudo ok, já faz a pintura para evitar com que acidentes aconteçam. Eu sei que é complicado, eu sei que um serviço é independente do outro, né, mas precisam tentar trabalhar e conversar, mas para andar juntos, para evitar que as ruas fiquem sem a sinalização de solo, porque a placa estava lá, que é a chamada sinalização aérea.